E aí galera, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, olha aqui o que tem aqui em cima desse frigobar. Bom, temos duas sacolas aqui, gente, cheia de coisa, de comprinhas novas. Fiz umas comprinhas novas e assim, eu às vezes, eu extrapolo nas compras que eu faço, gente. Eu conheço um lugar, né, tipo assim, tem tudo de marca. Tem várias marcas em um lugar só. Então, tipo assim, o que você quiser, ela traz pra você, entendeu? E é isso. Ela é tipo uma personal shopper, que chama? Shopping, shopper, sei lá como que é. Enfim, tudo que você quer, que eu vejo, assim, que eu gosto, mando pra ela, ela vai lá e vai atrás pra mim e ela acaba gastando todo o meu dinheiro. Tem coisas que já estão esgotadas e ela consegue achar. Exatamente. Às vezes a sua numeração é difícil de encontrar, ela consegue encontrar. Gente, eu acho muito incrível. Mas, enfim, é isso. Vou mostrar pra vocês tudo que tem nessas sacolas, as últimas comprinhas que eu fiz por agora. E é isso, vamos começar. Bom, vou abrir primeiro essa caixinha aqui, gente. Aqui tem duas pulseiras. Tem mais, só que essas duas eu vou usar hoje. Eu já aproveitei e deixei pra mostrar pra vocês. E não era primeiramente minhas unhas, né? Mas, enfim, vamos lá. Tem essa aqui, ó, essa pulseira aqui da Dior. Olha que coisa mais linda. Dá pra ver dinheiro. Põe em cima da caixa preta pra mostrar. Isso, melhor. E essa outra da Cartier também, que é mais básica. Ela é um pouquinho mais fina. Tem essas, essas duas. Aqui tem mais, gente. Como eu falei pra vocês, tem uma... Eu não lembro qual marca que é, mas tem outras ali. Só que essas eu vou usar hoje, então já deixei aqui separadinha na caixa. Vamos pra essa outra caixa aqui da Rolex, que tem esse novo relógio que a gente comprou hoje. Olha que relógio, gente. Que relógio magnífico. Ele tem brilhinho, assim, dos lados. É que não tá querendo focar. E ele é rosê. Gente, muito lindo. E aí, pra combinar, a gente comprou essa pulseira da Van Cleef aqui também, olha. Eu vou colocar lá no meu pulso pra vocês verem como que ela é. Olha, gente, vou colocar aqui pra vocês verem. Tá vendo aqui no meu pulso pra vocês verem como que fica? Nossa, olha, tô com machucadinha aqui. Ela não tá focando, mas ela é um lado branquinho. Clica, clica. Não sei por que ela não tá focando. Clica na tela. Ah, e agora foi, agora foi. E o outro lado, olha que coisa mais linda, gente. Linda. Nossa, perfeita. Pra poder combinar. E aí, logo, logo, logo mais iria usar ela. A gente tem que comprar mais, mais, é, só a rosa gold. Pra quando for sair, ir toda de rosa gold. Bom, vamos começar a falar com as caixas, gente. Eu não sei que a gente quer, aliás, tá ali. Vamos começar com as caixas. Meu Deus, é muita coisa, galera. Vou colocar a caixa no chão, aí eu vou tirar? É, é mais fácil. Mais fácil. Vamos começar primeiro com o tênis. Esse New Balance aqui, ó. New Balance. Vamos abrir aqui. Tcharam. Gente, olha que coisa mais linda esse New Balance. Eu tô viciada nos New Balance. Acho o modelo deles muito bonito. Ainda tem uns dois, três, não lembro. Acho que a gente tem uns três já. Quatro. Quatro? Quatro. Tem o branco, tem o rosa com o rosa, esse com o azul e aquele outro com o verde. E tem mais um, Marinho, tem? Ah, então cinco. Cinco? Cinco é o New Balance. É, contando com esses, né? Olha, gente, lindos. Lindo, lindo, lindo. Amei a cor. Eu achei perfeito também. Achei super diferente, assim. A gente nem sabia como que tava. Esse com uma chemise fica bem bonitinho. O quê? Chemise. Tipo camisa, sabe? Vestido. Fica lindo. E também tem outra caixinha aqui. Vamos ver o que tem nessa caixinha. Gente, já abri tudo. Só que eu esqueci o que tem aqui, porque é muita coisa. É porque a gente faz os pedidos, aí ela vai juntando, vai chegando. Entendeu? É esse relógio aqui, lindo. Olha. Nossa, ele é lindo também. Ele é branco com rosé gold. Só que a marca dele, qual que é a Gabi, a marca? Gente, é rublote, rubilote, sei lá, gente. Eu não conheço essa marca. Ele brilha muito. Só como ele tá com uma piscima, ó, pode ver. Aí não dá pra ver direito, mas ele tem uns cristais em volta dele. Ele é todo branco com rosé gold. Também é muito lindo, gente. Tem essa outra pulseira aqui que não fica certa no meu braço, mas eu vou mostrar pra vocês ela aqui pra ficar melhor, ó. Também toda cravejada, tá vendo? Linda. Que a gente também tinha deixado ela aqui no cantinho. Gente, tem mais um monte de coisa. Vamos continuar? É que a gente foi colocando dentro das caixas pra poder dar espaço, né? Pra gente conseguir ter espaço. Vamos pro próximo. Olha, gente, aqui, vamos começar com essa bolsa aqui da Zutigabana. Azul. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Nossa, que é perfeita. Ó. Ó, ela tem aqui até o negocinho, ó, na etiqueta, no tom dela. Ela é mais pequenininha assim mesmo, ó. Enfim, ela é muito linda. Não tem... Combina com tênis, gente. É, combina com tênis. Não tem muito o que dizer. Linda. Ó, linda. Muito, muito, muito linda. Deixa eu colocar ela de volta na sacolinha, né? No saquinho dela. Essa outra, tipo assim, eu juro pra vocês, gente. É a minha favorita. Eu acho que é uma das minhas peças favoritas que a gente pegou hoje. Gente, eu vou espirrar. Olha essa bolsa da Louis Vuitton. Surreal de linda, né, gente? Minha mãe, ela não gostou muito, mas eu acho que ela é mais meu estilo mesmo, mas tipo, bem esposa. Ah, não gostei muito, mas a gente usa, né? É óbvio hoje. A gente aprende a gostar. Muito, muito. Eu não gostei muito porque os detalhes dela é prata. E eu não gosto de prata. Ela também tem outra alça. É, que é maravilhosa essa alça aí. Né? É linda, linda, linda. Só que eu acho que eu vou usar mais... Mais como maletinha, né? Mais como maletinha. Mas, ó, tem outra alça que dá pra usar também como a bolsa normal, né? Com uma alça maior. Só que eu também vou usar mais ela de... Sem a alça grande. Vou usar mais como maletinha mesmo, como bolsa de mão. Assim mesmo, ó. Linda, gente. Tipo, assim... Juro, eu amei essa bolsa. Foi paixão à primeira vista. Gente, agora tem mais dois aqui nessa cola. Vou mostrar pra vocês. Tem o New Balance. Eita. É que eu coloquei bem apertadinho aí, tem, ó. Tô vendo. Tô querendo sair, não. Deixa eu ver se eu consigo tirar outra caixa primeiro. É, a maior é mais fácil. Pronto. Vou deixar aqui. Aí eu mostro esse aqui por último. E aí, vou mostrar pra essa caixa. Olha. Gente, essa caixa. New Balance. Vou abrir. Olha que lindo, gente. Ai. Pera aí. Vou colocar a caixa aqui em cima. Olha que lindo. Ele também, ele é um pouquinho... Tá um pouquinho maior do que o que a gente pega. Mas ele também é azul, ó. Ele é um azul mais escuro. Que combina mais com a bolsa da Louis Vuitton. Esse a gente vai trocar a numeração. Porque veio grande. É. Mas olha, é muito lindo, né? Muito, 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 muito lindo. Perfeito. E aí? Aqui vamos já pegar essa outra bolsa. A gente pegou pensando em quem? Olha em quem que a gente pegou pensando. Gente, essa bolsa aqui não é nem nossa. É da Jade. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É a cara da Jade. Essa bolsinha. A cara da Jade. A cara dela. Né, Jade? Ei. Não é que é só a cara? Olha isso, gente. Olha o tamanhinho dessa bolsa. Melhor que a minha cabeça. Olha isso aqui. Gente, é o tamanho da palma da mão. Olha a minha mão comparada com ela. É. É o tamanho da palma da mão. E a minha mão é bem pequenininha, viu? A minha mão é muito pequenininha. Gente, isso é surreal. Ela é muito, muito minúscula. Muito minúscula. Mas é muito linda. Olha, eu acho que chegou a parte que vocês vão me ajudar. Gente, tem esse Rolex também. Olha que coisa mais linda. Ele é todo cravejado por dentro. E por fora também. Muito lindo. Muito lindo. Tô apaixonada nesse Rolex. Bom, é. Nesse cachinho aqui não tem nada. Aqui tem o que tem aqui. Outras pulseiras. Aqui a gente vai deixar o resto das pulseiras, né? Bom, tem essa pulseira aqui da Gucci. É da Gucci, né? É. É da Gucci? Eu acho que é da Gucci. Não sei se é da Gucci ou não. Mas eu acho que é da Gucci. Ó. Ai, peraí que eu não foquei. É, linda. É da Gucci, sim. Linda. É a cara da Gucci essa pulseira. E outra pulseira, que é da Van Cleef. Olha que coisa linda. Só que também, gente, tudo fica muito grande no meu braço. Olha aí. Nossa. Top. Linda. E essa outra aqui também, da Gucci também. Deixa eu fechar. Deixa eu fazer fechar, gente. Peraí. Não, foi mal. Foi. Fechou. Ó. Deixa eu colocar do lado errado ainda. Peraí, deixa eu focar, gente. Muito, muito, muito linda. Agora vamos pro tênis. Ó, gente. Agora chegamos na parte que ou vocês vão me amar muito ou vocês vão me odiar muito por essa aquisição minha. É a aquisição minha? O que fala? Aquisição. Essa minha aquisição. Vocês vão me amar muito. É, gosto. E tipo assim, estilo, na verdade. Eu acho que vocês vão me odiar. Não é nem gosto, é estilo. Acho que vocês vão me amar não. Vocês vão me odiar mesmo. Bom, vamos lá, né? Um, dois, três e... Tcharam! Gente, olha esse tênis da Valenciaga. Olha isso. Juro. Olha como... Imagine no pé. Gente, o modelo dele é maiorzinho mesmo, porque, ó, o tênis é daqui... Isso. Aqui, tá vendo? Ele é menorzinho aqui. Só que aí, essa parte desse tênis é gigante. Mas olha isso aqui, gente. É, vocês realmente vão me odiar muito. Mas ele é muito... Eu achei ele muito diferentão, assim. Eu amei. O cadarço dele já é também cheio de brilho. Ele também é todo cheio de brilho. E ele é gigantesco. Olha só esse sapato. Gente, juro. Gigante. Acho que só esse sapato se me morre com a minha cabeça. Mas, enfim. Eu vou colocar os comentários pra vocês opinarem o que vocês acharam sobre esse tênis. Vocês usariam ou não usariam? Se vocês ganhassem ele de presente, vocês usariam ou não? Não usariam. Esse tênis da Balenciaga. Bom, vou colocar pra vocês... Não vou colocar nada, não. Vou colocar os comentários pra vocês comentarem aí. Eu quero saber de vocês. É isso. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal aqui embaixo. E até o próximo vídeo, gente. Um grande beijo e... Tchau! Fui!